Então, até agora, já passei na França, na Alemanha, já preguei também na Alemanha, já fiz um trabalho na Alemanha lá com outro pastor também, Alemanha, Suíça, Barcelona, Portugal e Luxemburgo, cinco países. E como faz com a questão da língua? Você fala todas essas línguas? Não, quem dera. Eu falo francês, mas estou estudando inglês, aperfeiçoando, porque, na verdade, quando você vai para a escola de missão, você faz a língua. Eu estudei francês, espanhol e inglês. Mas como você foi para Portugal, eu fui para Portugal, então a língua que era falada lá era portuguesa, então não tinha necessidade de usar outra língua. Agora eu estou aqui, estou estudando, porque, como eu tenho esse sonho de ir para a Iugoslávia, da Sérvia, Iugoslávia e Sérvia, então eu quero aprender o inglês, aperfeiçoar o inglês mais, para poder entrar lá. Mas sempre que eu prego, eu prego com o tradutor. Olha, eu faço visitas, eu batizo, já batizei aqui, batizo, eu dou discipulado, eu faço o que está dentro, tudo que o missionário pode fazer, eu faço. Tudo que o missionário faz, quando chega na igreja que está começando, eu faço. Eu dirijo o culto, eu prego. A gente começou uma igreja, a igreja quando começou, começou dentro de uma casa, dentro de uma sala, que chamava Sala dos Pombos, porque tinha muito pombos em cima, e começou lá esse trabalho. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, já temos uma igreja grande, tem bastante gente, o terceiro batismo agora, para a honra e glória do nome do Senhor, já temos membro agora para ser batizado, e o meu gênero, que é o pastor, e minha filha é a pastora, e eu sou a missionária. Estamos lá trabalhando, fazendo a obra do Senhor. e o meu gênero é o que é o Senhor.